Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Sônia. Eu estou aqui para substituir o professor Yuri, que precisou fazer uma cirurgia nas mãos, mas já está se recuperando e já já ele está aqui de volta. O que a gente vai precisar hoje para a atividade? Uma bolinha de meia e uma garrafa pete, tá bom? A primeira atividade a gente vai fazer, ó, rebater a bola de meia, tá bom? Primeira, vamos lá! Tudo bem? Nossa segunda atividade, nós vamos rebater, jogar a bola lá na parede e rebater com a garrafa pete, tá bom? A nossa segunda atividade, a gente vai lançar a bola para o alto e rebater com a garrafa pete lá na parede. Vamos lá? A meia desmantando, ó. Bom! Bom, turma, por hoje é só Um beijo e até a próxima aula, tá bom? Beijo